fala aí galera do canal beleza bom tô voltando com um vídeo de nyo aqui ou faz tempo que não posta um vídeo de nyo mas é mais pra ensinar uma rapaziada aí uns amigos meus estavam perguntando o jeito mais fácil de aprender defesa pontual e é bem útil é esse esse ataque bom não tem jeito mais fácil cara o jeito pra você pegar você tem que indo pegando as manhas de todas as posturas de todas as armas para você já se é antecipar o golpe do oponente você tem sempre antecipar o oponente como funciona só com um humano então é mais fácil você prevê os golpes dos humanos bom vamos lá e também só funciona com a katana vocês podem ver vou mostrar meus atributos do nível máximo já peguei o abismo terminei o abismo tudo mostrar um pouquinho dos status a minha build é focada em ataque pelas costas e golpe final e armadura que eu tô usando armadura não espírito guardião que tem esse dragão azul ele aumenta minha o meu meu ataque quando eu tô com a vida cheia aumenta em 23% e o ayakomori aumenta em mais 9% o ataque pelas costas também secundário então é a build de ataque pelas costas e golpe final bom aqui é o seguinte eu como eu uso bastante defesa pontual não precisa nem usar muito atributos e não é só pegar amanhã de novo galera é isso aí 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 é só pegar o jeito e agora eu errei só que isso é bem rapidinho se eu apertar uma vez eu vou apertar uma vez ele vai fazer isso aí coisa rápida tem que ter certeza que vai acertar a certeza apertaram tem um botão que eu aperte automaticamente A espada da espada é o mais fácil. A espada da espada é a espada da espada. A espada da espada é a espada da espada. Eu estou no caminho do Nioh, missão nível 1080, copo de Oxoco pra carai. Hum, deixa eu mostrar uma espada pra vocês aí, pra vocês verem, onde que ela tá. Ah, eu tenho esse perdo também aqui do arco, que eu consigo que eu dê ele. Ali, flecha delimitada, posso tirar flecha até não querer mais, também. E o 7 que eu uso é um bônus de conjunto do Sanado, pra ganhar um bônus de golpe final. E 4 do Inigualável do Oriente, que eu ganho aquele aumento de bônus no ataque corpo a corpo, baseado no corpo. E a Zakane, ela ajuda eu pegar esse bônus de 5 peças, né? Que é bom também. Aí, pra farmar, tem um vídeo meu aí, na playlist do Nioh, que ensina certinho como farmar, os ítems certos pra usar pra farmar an hit, essas coisas. Ele foi bater, eu já sabia o que ele ia fazer, então, como que a gente vê, é assim. Eu tenho um jeito, eu tenho um jeito, eu tenho um jeito, eu tenho um jeito. É só você olhar o movimento que ele vai fazer, que ele vai não ter que pegar. Olha lá. Eu tenho que ter duas vezes rápido, né? Ah, eu não. É isso. Não, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui. Eu não tenho que ir. antecipar o golpe dos oponentes beleza então espero que tenham gostado aí valeu então falou e até a próxima